A filosofia por trás do blockchain é quase como se fosse uma tecnologia anarquista, porque é uma tecnologia que você consegue tirar o órgão central, consegue tirar os intermediários e fazer com que as transações sejam diretamente de uma pessoa para outra, que é o que a gente chama de transações peer-to-peer, que é de ponto a ponto. Isso faz com que seja muito mais difícil de você hackear a cadeia, porque você não sabe qual é o ponto que você vai atacar. Então não tem um órgão central que detém todas essas informações, todo mundo detém as informações.